Pela Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sei palavras Me aproximo, quebrantado por seu amor Eu moro para a cruz Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar Sua obra eu vou caminhar Deus salvador, a cruz mostrou O amor do Pai, o justo Deus Pela Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sei palavras Pela Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sei palavras Me aproximo, quebrantado por seu amor Impressionante é o seu amor, Senhor Quem me redimiu, quem me mostrou o mundo Quanto és fiel Impressionante é o seu amor Quem me redimiu, quem me mostrou o mundo Pela Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sei palavras Me aproximo, quebrantado por seu amor Oh, quebrantado por seu amor Oh, quebrantado por seu amor Amém